A apresentadora Lívia Andrade, que por muitos anos fez sucesso no SBT e que recentemente foi desligada da emissora, está preocupando muito dos seus fãs após divulgar vários stories que a gente vai ver já já na sequência em um hospital. E ela confirma, gente, ela é mais uma pessoa que está com coronavírus. Inclusive, essa aí é uma manchete publicada agora há pouco pelo site na telinha e que traz algumas informações justamente a respeito disso. Aqui a Lívia Andrade diz que agora é a vez dela passar por tudo isso. A gente vai passar todas essas informações para você, mas antes, eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, você está conectado no TV News no ar. Se você não conhece o nosso programa, olha só como é fácil você se inscrever. Basta você clicar no famoso botãozão, o botãozão vermelho de inscreva-se, ativar aí o sininho para estar sempre recebendo as nossas notificações em tempo real e, claro, clica no joinha, clica no OK. É fácil, é simples e nos ajuda bastante aqui no YouTube. Lembrando, você pode dizer o seu nome, a cidade de onde você está falando. E quem quiser e puder, me segue lá no Instagram, fica aqui nessa faixa branca, arroba jornalista Fernando Borges. Segue mesmo. Informação importante, você sempre tem aqui em primeira mão no TV News no ar, enquanto você está assistindo o vídeo, clicando no botão do like. A gente está aqui na rede social da Lívia Andrade, onde ela, na sexta-feira à noite, publicou alguns stories. Vamos ver o que ela publicou? Deixa eu voltar do começo aqui. Olha, ela publica bem vestida, né? Porque está sexta-feira. E depois aqui já uma imagem dela com a roupa de hospital e a máscara, né? Todos os resultados dos meus exames de Covid deram negativo. Então, eu não estou com Covid, certo? Aqui os exames dela. Não detectado 24 do 11. Negativo 27 do 11. Errado. Muito errado. Porque eu estou com Covid. Sextou com S de Sifu. Agora é a minha vez. E ela aqui fazendo essas publicações... Quem que tem especializados em exames de Covid, tudo negativo. Essa semana não estava bem. Resolvi repetir os exames algumas vezes. Laboratórios diferentes. Eu fui para o hospital, fui para o hospital ontem, fui para o hospital hoje. Fiz nesses laboratórios também. Descobri graças a Dr. Gabriel Almeida, que salva sempre. Ele pediu uma tomografia de tórax. E graças a ele, eu não vou passar para a galera. Imagina se eu vou amanhã, gente, gravar com esse monte de exame negativo. Complicado. Então, vocês tomem cuidado aí, viu? Porque o bicho está pegando. E também, gente, só estou contando aqui para vocês, porque amanhã eu não vou estar no programa. E vocês iam ficar perguntando por que eu não estava lá, o que aconteceu. Ia ser pior. Então, fiquem tranquilos. Está tudo bem. Vocês sabem que eu detesto esse negócio de drama. De ficar falando quando está doente. Aí mais alguns vídeos da Lívia Andrade. Travou um pouquinho aqui, mas ela passa aí a mensagem para o seu público em relação, claro, a esse momento. E a gente deseja toda a nossa solidariedade a essa grande comunicadora. Que ela fique bem logo. A notícia está dada. Te encontro na próxima conexão do TV News no ar. Muito obrigado. Tchau, tchau.